Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o doutor Edgar Gomes do canal ANP Dog, alimentação natural para dogs. Vou aproveitar aqui esse dia de manhã para fazer uma receitinha para encher o que? Para encher o monstrinho. O monstrinho é esse brinquedo aqui, ele é super útil para cães, principalmente quando eles vão ficar sozinhos, os donos vão dar uma saída. E aí o que fazem? Os cães geralmente ficam meio ansiosos, meio tristes com relação a isso. Daí o que o dono faz? Enche o monstrinho aqui com alimento, congela o monstrinho e antes de sair, dá o monstrinho para o cachorro. Aí o cachorro fica lá comendo, mordendo o monstrinho, tentando tirar a comida e ele vai demorar muito tempo. Porque olha só, o monstrinho é como se fosse uma casquinha de sorvete, mais ou menos assim. Só que aqui dentro é mais difícil de retirar o alimento porque é meio que circular, não é um cilindro perfeito, não é um tubinho de linha, digamos assim. Ele tem aberturas aqui dentro e aí fica mais difícil de tirar. E aí o animal vai gastar muito tempo ali tentando tirar o alimento e vai acabar se distraindo, esquecendo que o dono saiu. É bem legal por isso. E fora que isso daqui também pode ser encarado como uma fonte de enriquecimento ambiental. Por quê? O animal, na natureza, ele não encontra o alimento facilmente. Ele tem trabalho para encontrar ele. E isso, o cão evoluiu com isso, os lobos evoluíram com isso e todos os animais evoluíram com isso. É uma coisa que eles usam muito em zoológico, por exemplo. O que eles fazem? Eles têm os animais lá presos e os animais vão ficar ali provavelmente estressados com relação a isso. E aí eles, por exemplo, com os chimpanzés, eles pegam canos, que dá para abrir o cano, dividem em vários pedacinhos, como se fosse um bambu com vários pedacinhos. Em cada pedacinho eles colocam alimento, em um colocam, no outro deixam vazio, no outro espaço colocam alimento. E aí dão esse brinquedo de cano, por exemplo, para os chimpanzés. E eles ficam gastando tempo para conseguir abrir e aí eles ainda vão ter aquilo de meio que da frustração, entre aspas, que acontece na natureza. Nem sempre o animal vai atrás de uma fonte de alimento e ele vai conseguir. Então pode ser que ele abra um espacinho ali naquele cano que não vai ter nenhum alimento e ele vai para o outro e assim vai. Só que isso faz bem para o animal. Isso já foi comprovado ali por diversos anos de estudos com relação ao bem-estar animal. Isso faz muito bem para o animal. Ele gasta energia de uma forma boa, de uma forma que ele evoluiu para gastar. Quando a gente retira isso do animal, aí começa a dar problema, problema de comportamento, enfim. Então essa é uma das boas explicações do porquê usar o monstrinho. Esse monstrinho aqui, ele veio lá da loja Zen Animal, que é www.zenanimal.com.br. Tem de vários tamanhos, várias cores. E aí você tem que comprar um que seja adequado para o tamanho do seu cachorro. Mas vamos lá que eu vou mostrar para vocês como rechear o monstrinho. Uma outra dica. Hoje eu vou mostrar para vocês como preencher o monstrinho com banana e óleo de coco. Aqui eu já estou com o Javé, meu cachorrinho. Vamos ver se ele aprova aqui a banana. Se ele aprova a banana. Está aprovado, né? Está gostoso? Tá, depois eu te dou mais. Então o que eu vou fazer? Vou pegar aqui a banana. Vou amassá-la. Beleza. Bananinha amassada. Calma, Javé. Calma que eu já vou te dar mais. Calma, Javézinho. Uh, Javézinho. Você quer mais? Você quer mais? Depois eu te dou, tá bom? Depois daqui eu te dou. E também te dou um monstrinho. Que você vai gostar muito do monstrinho, né? Você gosta do monstrinho, né? Uh, monstrinho legal. Nossa, que legal. Então, vamos aqui pegar o óleo de coco. Lembrando, pessoal. Independentemente da marca do óleo de coco. Procure um óleo de coco que seja extra virgem. Que tenha uma acidez máxima de 0,3%. Isso é importantíssimo. Então, calma aí, Javé. Calma aí, Javé. Calma, calma, calma. Então, como hoje está um pouquinho frio aqui. O óleo de coco vira, digamos assim, a gordura de coco. Ele fica mais durinho. Dependendo da sua cidade. Se for um lugar mais quente. Ele vai ficar sempre na forma de óleo. Mas também não tem nenhum problema. Dá pra fazer. Ei, Javé. Não, não, não. Tá roubando. Javé, tá roubando. Não pode. Espera. Mas por quê? Porque tá gostoso, né, Javé? Javé não é bobo. Ele sabe que é gostoso, né? E aí, menino. E aí, ó. A gente vai misturando aqui o óleo de coco com a banana. E depois a gente vai colocá-la dentro do monstrinho. E por que que a banana é legal? A banana é super saudável, né? Tem fonte... É fonte de potássio, fonte de magnésio. E ela é fonte também dos chamados frutoligos sacarídeos. O que que são isso? São açúcares, mas não açúcares simples, né? Aquele açúcar do pão, aquele açúcar do açúcar branco, né? Açúcares que fazem mal. São açúcares especiais que ajudam, né? Deixam um gostinho doce no alimento, né? Por serem açúcar. E também é um açúcar que é combustível pra bactérias boas e outros micro-organismos bons no intestino. E aí é um tipo de comida pra bactérias boas, né? Resumidamente falando é isso. E o que significa? Que as bactérias ruins, elas não conseguem aproveitar os fosfoligos sacarídeos, né? Elas não conseguem aproveitá-los e elas não crescem. E aí as bactérias boas crescem, certo? Então, ó. Já fiz aqui. Vamos colocar aqui dentro do monstrinho, né? A nossa mistura aqui de banana amassada com óleo de coco. E ó, super fácil aqui de preencher, né? E aí o que eu vou fazer agora? Esse monstrinho, ele vai lá pro freezer, pro congelador. Vai ficar algumas horas lá até congelar. E depois disso, eu dou pro cachorro, né? Pra ele saborear aí o monstrinho. E só lembrando, você encontra o monstrinho na loja Zen Animal. Uma dica legal com relação ao monstrinho, porque é meio difícil ele ficar em pé. É, agora ficou, né? Como eu falei. Mas olha só. Ele... Às vezes é meio difícil ficar em pé. Você pode colocar numa base, ó. Por exemplo, num potinho. Coloca ele dentro. E aí ele apoia. Né? Ou num copo, por exemplo. Tá bom? É isso aí, meus amigos. Muito obrigado. Aí por vocês terem aqui assistido esse vídeo. Tá certo? Curta esse canal. Compartilha esse vídeo. Se inscreve. Beleza? E não esquece de conferir lá a loja Zen Animal. É uma loja super bacana. Tem produtos não só para cães, tem produtos também para gatos. Tá bom? Um grande abraço aí pra vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.